Há 50 anos, um filme aparentemente bobo. Eu acho bobo, mas por causa do título que deram em português. Esse filme virou o mundo de cabeça pra baixo. É, em inglês, A Hot Day's Night, em português, Os Reis do Yee Yee Yee. Começou uma febre, uma febre boa naquela época que dura até hoje. Já deu pra você perceber o que a gente vai ver agora no Jornal da Globo, né? Então, aumenta o som aí da sua TV, porque os Beatles estão agora na coluna do Nelson Mota. Há 50 anos, um filme aparentemente bobo. Há 50 anos, jovens do mundo inteiro lotavam os cinemas pra estreia do primeiro filme dos Beatles, A Hot Day's Night, que no Brasil se chamou Os Reis do Yee Yee Yee, e em Portugal, Os Quatro Cabuleiras do Apocalipse. Eu tinha 20 anos e não achava lá muita graça nas primeiras músicas deles. Mas quando vi o filme, fiquei louco e virei fã. Dirigido por Richard Lester, o filme era uma resposta inglesa à novela e vague francesa, que era totalmente cabeçorra e sem o menor humor. E não só foi um grande sucesso de público, mas também de crítica, por seu formato inovador, que documentava e ao mesmo tempo debochava da Beatlemania. Em vez do tecnicolor exuberante dos musicais de Elvis, o filme foi rodado em preto e branco e com câmera na mão pra dar um estilo documental. E embora pareça que foi todo improvisado, tinha um roteiro original tão bom que foi indicado ao Oscar. O filme fez crescer ainda mais a Beatlemania e conquistou um novo público com seu humor crítico e inteligente e com canções que foram vistas como uma grande evolução musical. Das ingênuas She Loves You e I Wanna Hold Your Hand pra All My Love You. Além de músicas sensacionais, como a canção-título. O filme também lançou o futuro grande clássico Can't Buy Me Love. E a lindíssima If I Fell. O espetacular sucesso popular dos reis no IEEE também deu muito prestígio aos Beatles no cinema e um ano depois os levou ao blockbuster Help. Se o humor debochado e a visão crítica da própria popularidade marcaram a estreia dos Beatles no cinema, a sua trilha sonora já indicava uma evolução musical que os levaria ao revolucionário Sgt. Peppers e ao antológico Abbey Road. Mas isso é outra história. E todas começam com os Reis do IEEE. E a lindíssima Ife.